Essa é a praia da Bacutia, na cidade de Guaraparei, no Espírito Santo. Possui uma boa água para nadar e um bom espaço de areia para o pessoal poder descansar e poder andar. A Bacutia, na cidade de Guaraparei, no Espírito Santo, no Espírito Santo, no Espírito Santo, no Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL